Teremos a seguir quatro votações com a votação. Nesse momento coloquem em votação o texto que foi motivo de convergência desta comissão e do governo que diz ampliar o investimento público em educação pública de forma atingida no mínimo o patamar de 7% do produto interno bruto do país no quinto ramo de vigência desta lei e no mínimo o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Os que foram favoráveis a esse texto acolhido politicamente pelo nosso relator que fiquem de pé e deem os pulinhos. Pula sai do chão, quem depende é educação. 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 Pula sai do chão, quem depende é educação.